A partir de agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro Evolução em Dois Mundos. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira. Alô amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, estamos nós na continuidade do estudo da obra Evolução em Dois Mundos. Estamos nesse capítulo 19 que fala sobre alma e reencarnação. E nesse capítulo, vamos entrar hoje no subtítulo Semente do Destino. Nesses lugares de retificadoras inquietações, alija o espírito endividado à carga de superfície, exonerando-se dos elementos de mais devolver degradação que o aviltam. Contudo, tão logo revele os primeiros sinais de positiva renovação para o bem, registra o auxílio das esferas superiores, que por agentes inúmeros apoiam o serviço da luz divina, onde a ignorância e a crueldade se transviam na sombra. E isso, gente, não é só quando você está desencarnado, não. A gente encarnado, tão logo a gente se cansa do mal, a gente deseja um estado melhor, a gente aspire à renovação, automaticamente a gente vai começar a captar o auxílio das esferas superiores. Então, essa vontade, esse desejo de mudança, esse desejo de tirarmos de nós, de eliminarmos aquilo que está fora da lei de Deus, aquilo que é mal, aquilo que não é justo, não é verdadeiro, só que esse movimento já nos ajuda. E a gente entende, quando está no evangelho, reconhece o verdadeiro espírita, pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega em domar suas más inclinações. Porque esse esforço será sempre secundado pelo auxílio de um espírito superior. E ele vem dizendo, Qual doente, agora acolhido em outros setores, pela encorajadora convalescência de que está testemunho, o devedor desfruta a suficiente serenidade para rever os compromissos assumidos na encarnação recentemente deixada, sopesando os males e sofrimentos de que se fez responsável, acusando ainda a si próprio, com a incapacidade evidente de perdoar-se. Quanto maior ele for no mundo, as oportunidades de elevação e a luz do conhecimento. E é essa ausência de auto-perdão, não é? Que quanto maior, meus amigos, a oportunidade que eu tive de me levar e de conhecer, e que eu não aproveitei, maior vai ser a minha dor. É a dor do arrependimento, não é? É a dor da oportunidade perdida. E ele continua a nos falar assim, Muita vez, acende as colas beneméritas, nas quais recolhem mais altas noções da vida. Aprimoram-se na instrução, aperfeiçoam impulsos e exercem preciosas atividades, melhorando os próprios créditos. Todavia, a lembrança dos erros voluntários, ainda mesmo quando as suas vítimas tenham já superado todas as sequelas dos golpes sofridos, entranham-se-lhe no espírito por sementes de destino, de vez que eles mesmos, e se reconhecendo necessitados de promoção a níveis mais nobres, pedem novas reencarnações, com as provas de que carecem para se quitarem consciencialmente consigo próprios. Então, é assim. A nossa questão não é tanto com o outro, é com a gente mesmo. Então, muitas vezes, a pessoa que foi vitimizada, que sofreu prejuízo, ela já superou aquilo com muita tranquilidade. Mas somos nós mesmos que não nos perdoamos. E aí ele coloca esses lucros de dificuldades, de arrependimento das coisas mal feitas, é como se fosse semente do destino. Eu acho muito linda essa expressão. Ele coloca até entre aspas. É a partir daí que eu vou construir, que eu vou ter base para construir a minha renovação. E é até importante, meus amigos. Porque se a gente estiver indiferente às nossas atitudes, se não pesar em nós o mal que a gente faz, com certeza a situação estará muito difícil para todos nós. E ele coloca. Então, é aí que vão ver as provas, que vão ver as necessidades. E muitas vezes, esse companheiro, a gente nem entende. Porque no plano espiritual, ele já está em escolas beneméritas, ele já está trabalhando, ele já está com alta noção da vida. Como é que pode? Mas, na verdade, é assim. Dentro dele, é como se fosse aquela marca. Aquela marca em que ele mesmo faz assinar. Eu preciso recuperar isso. E é um processo de auto-recuperação, de auto-cicatrização, de auto-perdão, que é adquirido através dessa grande oportunidade, que é a reencarnação. Nesses casos, continua André, a escolha da experiência é mais que legítima, porquanto, através da limpeza de limiar, efetuada nas regiões retificadoras, e pelos títulos adquiridos dos trabalhos que abraça, no plano extrafísico, merece à criatura os cuidados preparatórios da nova tarefa infista, a fim de que haja conjugação de todos os fatores para que reencontre os criatores ou as circunstâncias imprescindíveis junto aos quais se redima diante da lei. E aqui é algo muito bom, gente. Os créditos pelas amizades. Que aí o espírito reencarna. Reencarna, tem um novo grupo, tem novos amigos, adquire créditos. Esses créditos, essas amizades, vão fortalecê-los nas novas escolhas. No novo subtítulo, inticulado Reencarnações Especiais, André Luiz vem nos dizendo que, entretanto, as reencarnações se processam, muita vez, sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas do plano físico. Providências essas comparáveis as que assumimos no mundo com enfermos e criminosos que, pela própria condição ou conduta, perderam temporariamente a faculdade de se resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo em que se lhes perdura a enfermidade ou em que se mantenham sobre as determinações da justiça. E aqui, ele já faz uma alusão às reencarnações compulsórias em que a criatura não tem condições de participar pelo próprio estado de desequilíbrio e de ignorância das próprias necessidades. São os problemas especiais em que a individualidade renasce de cérebro parcialmente inibido ou padecendo mutilações congênitas ao lado daqueles que lhe devem abnegação e carinho. Incapazes de eleger o caminho de reajuste pelo estado de loucura ou de sofrimento que evidenciam, semelhantes enfermos são decididamente internados na cela física como doentes isolados sob assistência precisa. Vêmo-los assim repontando de lares faustódicos ou paupérrimos contrariando por vezes até certo ponto os estatutos que regem a hereditariedade por representarem dolorosas exceções no caminho normal. E essas exceções elas são bem vistas quanto às famílias em que todos os filhos apresentam a configuração da normalidade e daqui a pouco surge alguém com uma dificuldade. e é muito interessante que ele fala da atenção e do carinho que nós devemos a esses companheiros porque muitas vezes a gente começa a julgar ah, nasceu assim boa coisa não foi o nosso momento não é de julgamento é de abraço é de ajuda é de ajuste. E ele vem com outro subtítulo que é apaixonante reencarnação e evolução. O de reparar entretanto em que a reencarnação não é mero princípio regenerativo a evolução natural nela encontra firme apoio. Criaturas que avultam na bondade em muitas ocasiões requerem conhecimento nobilitante e muitas que se agigantaram na inteligência permanecem amíngua de virtude. Outras inumeráveis embora detendo preciosos valores no domínio do coração e do cérebro após longo estado no plano extrafísico sentem fome de progresso inovador por inabilitada ainda a ascensões maiores e renunciam à tranquilidade a que se entregram nos grupos afim porque no cadinho efervescente da carne analisam de novo as próprias imperfeições testando-lhes a amplitude nas rudes experiências da vida humana obtendo mais avançada ensejo de corrigenda e transformação. E nós temos na obra Ação e Reação muito interessante nós temos o Druse e o Silas temos aquele fato de dois companheiros que eram dois mentores e que tinham uma posição muito boa mas ele tinha um passado em termos de questão de suicídio de levar a criatura incitar ao suicídio e aí eles vão vir como engenheiros na área da aviação para ajudar então a gente vê que mesmo estando numa zona de conforto vamos dizer assim no plano espiritual mas a evolução nos convida porque o espírito ele não veio para ficar parado para ficar acomodado é sempre o para frente para o alto né essa é a grande meta de todos nós então a gente tem que estar assim muito atento quando surgem convites a paralisação porque o o objetivo é a caminhada é a evolução a sede de evolução é muito interessante meus amigos e eu tenho que pensar quando a ideia de renovação de progresso começa a não passar pela minha cabeça é porque alguma coisa não está bem não é então amigos estamos aqui pelas ondas queridas da Rádio de Janeiro nesse espaço que é o estudo das obras André Luiz nesse momento estudando a evolução em dois mundos no seu capítulo 19 alma e reencarnação o subtítulo é reencarnação e evolução André Luiz continua assim isso não significa que a consciência desencarnada deixe de encontrar possibilidade de expansão nas cidades espirituais que gravitam em torno da terra outras modalidades de estudo e trabalho aí lhe asseguram novos fatores de evolução contudo escassa percentagem de criaturas humanas além da morte adquirem acesso definitivo aos planos superiores e é muito interessante quando ele fala definitivo porque ter acesso a planos superiores a gente pode ter a gente pode ter sim gente pode ter pode assistir estudos palestras até participar de trabalhos de acordo com determinadas habilidades porque a misericórdia divina é muito grande e a gente sabe que a lei ela tem um caráter educativo mas a questão é ficar no plano superior para sempre por isso que tem pessoas que falam assim ah em determinadas experiências de superioridade ah se eu pudesse ficar no centro o tempo todo né mas o que a gente aprende do centro a gente vai lá trabalha estuda se fortalece para que? para dar conta do nosso dia a dia para dar conta das nossas provas para dar conta de tudo isso né da nossa encarnação então é isso e a gente está fazendo a comparação assim desse clima superior e qual é o objetivo da criatura estar num plano superior é justamente o fortalecimento moral é o estímulo para um dia ela ficar definitivamente a gente ficar definitivamente então a gente necessita e aí é aquilo que Kardec vem trazendo em O Livro dos Espíritos a reencarnação é uma necessidade para a evolução moral do espírito e ele vai dizendo que a maioria das criaturas de nós desencarnadas está ainda ligada às ideologias e raças pátrias e realizações famílias e lares do mundo é isso gente nós necessitamos de ponto de referência então ideologias raças pátrias realizações famílias e lares são pontos que nos prendem são pontos em que nós nos ocupamos em que nós nos fixamos e por isso a gente quando está no plano espiritual procura um apoio para que essa referência não se perca porque é o ponto que a gente tem é como a gente fala assim está muito bom sim mas não vemos às vezes em viagens então se faz a viagem mas daqui a pouco começa a dar saudade de casa começa a dar saudade da rotina começa a dar saudade daquela referência da nossa vida material assim também é o estágio da gente enquanto imperfeito no plano superior é um estágio daqui a pouco eu vou falar assim mas peraí cadê cadê e vou começar a ter busca a ter procura daquilo que se constituiu a minha ligação enquanto estava encarnado na verdade não é a minha ligação enquanto estava encarnada é porque faz parte do meu desenvolvimento mental essas estruturas e continua André Luiz na gente falar é por isso que artistas eméritos ao notarem o curso diferente das escolas que deixaram do planeta sentem-se irresistivelmente atraídos para a reencarnação a fim de preservar-lhes ou enriquecer-lhes os patrimônios então é claro que o artista ele vai ver a arte espiritual nossa num avanço muito grande e ele vai até ser bonito a sensibilizar e tudo mas ele vai sentir falta dos instrumentos dos recursos das inspirações que ele usava enquanto estava encarnado é claro que essa experiência de amor essa experiência de elevação vai ficar gravado em sua memória espiritual e vai ser até o ponto da sua inspiração mas ele vai ter necessidade de voltar para que ah eu quero passar isso para os meus irmãos encarnados eu quero expressar essa beleza cientistas eminentes interessados na continuidade dos empreendimentos retentores que largarem mãos alheias volvem ao trabalho e a experimentação entre os homens e no mesmo espírito missionário religiosos e filósofos professores e condutores homens e mulheres que se distinguem por nobres aspirações retornam voluntariamente à esfera física e sagradas ações de auxílios que lhe valem honrosos degraus de sublimação na escalada para a divina luz e é nesse ponto meus amigos que nós vemos trabalhadores admiráveis em todas as áreas se destacam né pela dedicação pelo empenho pela grande alegria que eles é é colocam na sua atitude observam só esses amigos esses irmãos muitas vezes bem próximos de nós eles não veem um trabalho como sacrifício mas sim como sacro ofício né como um ofício sagrado e amam aquilo que estão fazendo porque tem essa nobre aspiração entendamos assim diz-nos André Luiz que tanto a regeneração quanto a evolução não se verificam sem preço o progresso pode ser comparado à montanha que nos cabe transpor sofrendo-se naturalmente os problemas e as fadigas da marcha enquanto que a recuperação ou a expiação podem ser consideradas como essa mesma subida devidamente recapitulada através de embaraços e armadilhas miradas em espinheiros que nós mesmo criamos e é interessante que é sempre subida gente sempre subida e a subida dá cansaço dá cansaço temos problema na subida temos problemas e muitas vezes vamos ter embaraços armadilhas miragens espinheiros mas nós criamos essas condições quantos embaraços a gente cria na nossa própria vida quantas armadilhas pelas ilusões armadilhas e miragens pelas ilusões que nós acalentamos pelos nossos valores ainda tão muitas vezes confundidos confusos e esses espinheiros mesmo que a gente cria e aí André Luiz encerra no último parágrafo dizendo assim se soubermos porém suar no trabalho honesto não precisaremos suar e chorar no resgate justo e nesse momento ela fala ele fala desse suor então essa perda de água através do trabalho que vai nos evitar a lágrima do resgate su justo sempre o trabalho e ele vai encerrando dizendo assim e não se diga que todos os infortunos da marcha de hoje estejam debitados a compromisso de ontem porque com a prudência e a imprudência com a preguiça e o trabalho com o bem e o mal melhoramos ou agravamos a nossa situação reconhecendo-se que todo dia no exercício de nossa vontade formamos nossas novas causas refazendo o destino e é belíssimo meus amigos quando a gente vê no evangelho das causas atuais das aflições né a gente muitas vezes nós espíritas falam assim ah o meu passado é algo muito sério né eu fiz no passado mas nem sempre o passado é em outra encarnação não é nesse momento mesmo em que a gente a gente cria embaraços né como ele fala a gente cria armadilhas para nós mesmos porque quando eu acho que eu crio uma armadilha para o outro na verdade quem projetou fui eu e esse projeto existe em mim essas miragens né meus amigos quantas ilusões as ideias materialistas nos oferecem e nós compramos as ilusões a gente acha que vai ser feliz se houver a consecução de um plano que muitas vezes não tem nada a ver com o nosso futuro com o nosso progresso com o nosso crescimento então nessa mudança de ideias né nessa mudança de ponto de vista como está o evangelho quando eu começo a enxergar a vida futura a realidade dessa vida futura não é que eu vá virar espírito puro de um momento para o outro não mas eu vou começar a pensar na beleza que é eu soar no trabalho honesto quando se fala o suor do trabalho honesto muitas vezes a gente pensa naquele suor para a imensa subsistência tudo bem ele é importante e com toda certeza ele pode ser feito sempre da melhor forma a gente pode dar uma uma melhorada né fazer além do dever como o Meimei fala trabalhar um pouquinho além do dever todos nós podemos fazer isso né mas a gente também quer dizer com muita honestidade mas a gente pode começar a trabalhar uma honestidade emocional trabalhar um sentimento de gratidão um sentimento de alegria pelas possibilidades que Deus está nos oferecendo e aí essa vibração que a gente vai envolver no próprio trabalho que o maior trabalho é o do autoconhecimento é o da gente viver vai nos dar o que? é formar novas causas e a gente vai refazer o destino então muitas daquelas dores daquelas situações que eu passaria pela minha imprevidência pela minha pela minha preguiça pela minha imprudência tudo isso vai sendo eliminado fazendo desnecessário porque eu aprendi a lição do trabalho eu aprendi a lição da valorização do tempo gente a valorização do nosso tempo sabendo que ele é uma benção de Deus para eu aprender a exercitar a minha vontade e é nesse exercício da minha vontade que eu vou refazer o destino então que a gente no dia de hoje possa pensar nesses instrumentos todos que temos a nosso dispor nesses instrumentos todos que a nossa própria rádio disponibiliza sempre para nós da boa notícia não não é o joguinho de otimismo não mas a notícia dada com seriedade com honestidade não é com imparcialidade os estudos os momentos de oração de debate de atualização do que está acontecendo no nosso mundo no nosso momento histórico a boa palavra sempre a palavra de bom ânimo de equilíbrio são recursos gente que no nosso dia a dia a gente vai se movimentando mas vai se nutrindo se fortalecendo para fazermos escolhas cada vez melhores e assim reconstruirmos de forma bela de forma generosa de forma equilibrada o nosso próprio destino aproveitemos então meus amigos muita paz a rádio rio de janeiro apresentou programa estudo das obras de andré luiz a rio de janeiro e rio de janeiro a rio de janeiro a rio de janeiro